Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez o vídeo dessa semana galera é uns ensinamentos pra vocês começarem no meu último modpack o modpack de aventura que é um pouquinho complicado né um pouquinho pesado, um pouquinho complicado, uma coisa assim mais subiruba mas eu vim aqui por pedidos ensinar pra vocês algumas diquinhas e técnicas de como você começar nesse modpack então vamos pro vídeo galera, espero que vocês gostem eu quero passar um recadinho rapidinho pra vocês antes de ir pro vídeo porque eu já falei vamos pro vídeo, sou meio burro eu fiz um discord pro canal e se vocês quiserem entrar o link vai estar aqui na descrição o primeiro link na descrição é um discord onde você vai saber mais sobre o mundo dos mods você vai conhecer gente que quer saber mais sobre o mundo dos mods vai conhecer gente pra jogar, conhecer gente pra conversar, amigos né coisa mais chiquititas, mentira mas se você quiser entrar tá aqui o primeiro link na descrição, espero que vocês gostem e mais uma coisa, esse vídeo não é só sobre o modpack todas as dicas que eu vou dar aqui você pode achar esses mods em outros modpacks e você pode pegar uma dessas dicas e usar, olha que legal, você pode usar essas dicas para outros modpacks também então vamos pro vídeo galera galera, eu separei 3 livros aqui de dicas pra dar pra vocês então vamos pro livro 1 o dicas olha que legal, um nome muito criativo aqui pela indústria criativa antes de dar essa dica, vou dar uma dica aqui bem simples, é só você fazer o weather clear que ele vai limpar mas tudo bem, vamos lá vamos lá, a primeira dica aqui do modpack galera que é os waystones o waystone galera é essa pedra bela, linda, cheirosa que tá aqui ó essa linda pedra, que é uma pedra de teleporte galera ela é feita com essa receita aqui ó que você pode ver aqui no seu ney escrevendo waystone clicando e apertando R em cima dela ou calma aí apertando R em cima dela que você vai ver a receita dela ela usa de 3 stone bricks, 1 warpstone e 3 obsidians pra fazer a warpstone apertando R, usa de 1 esmeralda 4 enderpearls e 4 dies que são tipo é, são tinturas aqui ó, o crafting da enderpe, se eu não me engano o nome e basicamente a waystone ela é uma pedra de teleporte você clicando direito nela você vai ter vários teleportes que você mesmo pode fazer com as suas waystones por exemplo, eu tô aqui no vale das amorosas né onde a gente tá aqui no momento, vale das amorosas e a gente pode vir aqui pá vale das ameaçadas no meio da vila vilas também tem suas waystones por exemplo, essa aqui ó look on the river que é aqui no vale das ameaçadas né a gente pode voltar aqui no vale, aqui ó no nosso waystone do vale das ameaçadas e podemos vir aqui para o P de pets olha que legal que já é a próxima coisa que eu quero dizer pra vocês galera o mod que tá aqui é o inventory pets que é aquele mod que adiciona vários pets e você pode usar esses pets para facilitar um pouco a sua jogatina o mod pack ele adiciona o dynamic trees então, lá embaixo eu vou mostrar uma coisa bem interessante pra vocês sobre o dynamic trees com o inventory pets você vai achar essas nuvens aqui no cima dos céus e essas nuvens em cima dos céus vai ter um baú e nela vai conter um inventory pet por exemplo, aqui a gente tem a mushroom pet que dá o efeito de bone meal quando você clica com ela no chão basicamente então você consegue usar a mushroom pet para poder aumentar as suas pontuações mais rapidamente mas não é a única coisa o único lugar que você consegue pets vamos entrar aqui de novo vamos aqui para o vale das ameaçadas e vamos andar um pouco aqui nessa floresta que eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito interessante as árvores do inventory pets que também é data da pets elas não tem o dynamic trees então quando você andar por uma floresta você andar por algum lugar uma coisa mais chapéuzinho vermelha e você vê uma árvore comum uma árvore sem esse tronco é radiante, chique, cheiroso, bela e bonito por exemplo, vou mandar para essa direção aqui esse tronco chique, cheiroso, bela e bonito é radiante aqui, é radiando beleza se você achar uma árvore que não tenha esse tronco é uma árvore do inventory pets simplesmente vamos dar uma perseguidinha aqui que a gente vai achar uma já já quando você tem essa noção você vai conseguir pegar pets muito, muito mais rápido muito mais rápido porque você vai achar uma árvore comum e você vai perceber nossa, meu Deus do céu mas essa árvore está diferenciada não, ela não está diferenciada ela não é uma árvore comum ela é uma árvore com baú e nesse baú a gente vai achar os pets e também itens comuns tipo de dungeon porque se eu não me engano é considerado aqui ó, ó uma árvore comum uma árvore tipo ó não é igual ela é diferentona a gente quebrando aqui a gente tem um baú e dentro desse baú além dele vai explodir ele vai explodir ele explodiu explodiu de novo a gente tem a gente teve um diamante aqui nesse baú e a gente teve esse pet aqui ó a brimming stand pet que você vai beber uma poção aleatória por exemplo não bebi nada porque eu estou no criativo mas basicamente você bebe uma poção aleatória então essa aqui é a segunda dica que é o Inventory Pets vamos voltar agora lá no Vale das Amorosas vou daqui um meu Deus do céu eu joguei meus três livros fora mas tá, beleza vamos entrar aqui no Vale das Amorosas vamos entrar aqui no Vale das Amorosas e agora eu quero mostrar pra vocês como faz os principais portais do jogo vamos começar aqui com a Twilight Forest galera a Twilight Forest é um portal bem simples que é aquela floresta do crepúsculo você vai fazer um 4x4 de água no chão e vai rodear de flor pode ser qualquer flor até cogumelo se eu não me engano funciona e nesse portal de 4x4 de água você vai jogar um dinamante jogando o dinamante aqui ele vai fazer kabum fez o kabum e você vai ter o portal pra Twilight The Forest coisa chique basicamente ele queima suas flores né uma coisa meio desmatar a Amazônia e vamos pro segundo portal que eu quero mostrar pra vocês esse aqui é o portal do Atum esse portal é um pouco dificinho de pegar porque eu erro muito ele toda hora eu erro esse portal mas basicamente você vai fazer uma fileira de 5 aí você vai puxar 5 pra esse lado 3, 4, 5 aí depois você puxa 5 pra esse lado 5 pra esse lado beleza, puxou 5 você vai colocar aqui no chão disso você vai colocar sandstone e se eu não me engano aqui embaixo também tem que ter sandstone então eu fiz eu fiz uma coisa meio triste aqui ah, pera, pera eu tive uma ideia melhor eu tive uma ideia mais prática beleza, calma aí deixa eu tampar você vai fazer aqui um um quadradão um quadradão não um plano de 5x5 você vai puxar aqui ó todas as bordas fazer um semi-castelinho fazer um semi-castelinho de totalmente rodeando e puxar 2 puxar 2 perfeito ó, puxa 2 puxou 2 certo puxou 2 vamos aqui dar um time 7 time 7 beleza puxou 2 você vem pega a água coisa chica coisa cheirosa pega a água aqui ó taca a água o que você vai fazer agora você vai pegar um negócio chamado escarabi isso aqui ó como você pega isso como você pega isso eu não sei você precisa de um diamante e 3 goldingot ou um crunch escarabi que já era uma coisa que eu não sei como você pega e joga o escarabi aqui no meio vai fazer um kabum não fez o kabum fez o kabum e pronto você pode ir pra atum atum é uma dimensão desert que eu não vou dar spoiler mas tem uma coisa lá que eu quero mostrar pra vocês chamada glass que é o vidro né é os vidros do atum gente é sério vocês poupam atum farm os vidros de lá farm é bem chique os vidros de lá olha isso gente olha isso que muita perfeição é muita perfeição pra uma dimensão só esse vidro é lindo e se vocês for potum farm esse vidro tá vamos continuar aqui próxima dimensão que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Erebus a dimensão que a Mino Me Gusta mas eu tenho que mostrar pra vocês porque é o objetivo do vídeo e basicamente você vai fazer um portal igual ao do Nether de Cobblestone você faz o portal de Cobblestone e você vai precisar desses dois itens a Gaian Keystone que você vai fazer desse jeito a Obesigen Disney Bricks e Vines super simples e a Steffa of Gaia que você vai fazer desse jeito isso aqui é Stick tá e uma Gaian Gen a Gaian Gen eu não sei o crafting dela porque não tá mostrando pra mim então provavelmente você vai encontrar isso aqui dentro de Dungeon basicamente vamos lá então o que você faz? tu bota o NEC tu faz o portal de igual do Nether bota vinhas vinhas não é folhas dentro dele e bota a Gaian a Gaian Keystone aqui a Gaian Gen se não me engano e você tem o portal aqui pro Atum eu não vou entrar porque é uma dimensão que me deixa meio assim porque é dimensão de inseto e você tem aqui o portal perfeito pro Atum o próximo portal que eu tenho que mostrar pra vocês é o do Aether que é quartzo igual ao do Nether também identifica o do Nether e você vem você vai fazer de quartzo aí você vem e bota água pronto fez o portal pro Aether olha que legal o portal do Aether pronto olha que legal muita dimensão e a próxima dimensão que eu tenho que mostrar pra vocês é o Trope Craft basicamente o Trope Craft a gente vai precisar de um negócio chamado pinacolada como é que é mais fácil que vir pro colada você pega um pinacolada o que você vai fazer como você faz tu vem tu vai misturar bambu moog que é uma caneca de bambu tu vai misturar um coco e uma pineapple cubs como você faz isso basicamente você vai achar pelo mapa o abacaxi pineapple e o bambu que isso aqui na frente já é bambu ali tem abacaxi e aqui tem bambu 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 aqui duke trop e aqui o abacaxi olha o abacaxi isso aqui isso aqui galera é pra você ir pra between lens mas eu não vou falar da between lens nesse vídeo porque muita gente tirou a between lens do modpack por ser um mod bem pesadinho ele pesa 120 megas mas continuando aqui você fez isso você vai precisar também de uma cadeira de praia coisa muito 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 que você pode comprar na mercele perto da sua casa você pode mas a gente não vai fazer isso porque a gente vai craftar porque aqui a gente é barceneiro a cadeira de praia que é essa aqui qualquer uma dessas você vai fazer com 3 lens e o bambu stick que é 2 bambu basicamente você vai sentar na cadeia de praia e vai esperar chegar tarde eu vou eu vou usar aqui os meus poderes de hacker são 7 e você vai beber a pina colada bebeu e vai pro trópico espera chegar a tarde e vai pro trópico basicamente você vem e você chega aqui na dimensão ela vai fazer esse portal muito belo muito cheiroso e pra você voltar pra sua dimensão você precisa beber uma pina colada você tem que ficar doidão aí você vai pra dimensão se você ficar doidão de novo você volta pra dimensão é uma dimensão tropical tem muitas arvorezinhas muito bichinho muita coisa chique aqui pra você ir de casa explorar e alguns bosses como um tubarão gigante mas vamos voltar aqui então pra nós continuar fazendo as coisas que a gente tem que fazer voltando aqui uma coisa bem chique você não esqueça da sua pina colada ele vai fazer esse portal enorme quebrando tudo porque ele é meio invasivo até onde que ele fez esse negócio ele fez até aqui desnecessário mas eu não posso fazer nada beleza a próxima dimensão que eu tenho que mostrar pra vocês é a The Midnight que tá aqui já pra mim e o que é The Midnight gente quando você olha pra The Midnight ela vai mostrar mobs perto você tá vendo você olhou pra ela ela vai mostrar os mobs perto tudo isso aí é mob perto eu parei de olhar pra ela ela não mostra mas eu olhei ela mostra você entra nesse portal e você entra na The Midnight o subsolo da The Midnight é a parte mais linda dela e é uma das dimensões mais fáceis pra você começar certo ela só aparece a noite e lá na outra dimensão também só aparece a noite então você só vai conseguir voltar pra sua casa a noite ok eu não vou entrar em nenhuma dimensão porque é spoiler eu não vou dar spoiler de nada desses mount packs beleza tá continuando continuando a próxima coisa é sobre armadura e armamento eu vou dar uma dica bem simples pra vocês uma dica muito 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 valiosa que tá custando um secozinho da minha memória mas vamos lá vocês aí de casa tentem ruxar essa armadura a paladin muito simples de fazer ela é ouro com com ferro ferro com ouro com ferro e tentem ruxar essa espada também façam o mais rápido possível agrade os looks certo clowstone provavelmente vai dropar de mob aqui e simples você faz essa armadura todas as classes do class armor elas ficam melhores quando você completa a armadura então tipo se você tiver a armadura completa você vai ter atributos a mais por exemplo a minha espada não tá brilhando certo se eu colocar a armadura inteira de paladino além de você ficar um gato você fica um caô haemond com essa armadura a sua espada começa a brilhar e tem um efeito dessa espada quando você bota ela no chão ela faz esse círculo que os mobs recebem dano mobs agressivos se eu não me engano e você ganha algum buff aqui dentro que eu não lembro também mas basicamente tentem ruxar essa armadura de paladino caso você não goste muito da luz você é mais do lagro negro da força o lagro negro da força você pode ruxar a armadura de necromancer essa é uma armadura também muito simples de fazer só que é uma armadura mais como eu posso dizer um pouco mais difícil ela é fácil mas ela é difícil a armadura de necromancer vai te dar uns pets pra você pra você jogar no jogo tipo você vai ficar você vai ganhar uns escudeiros você termina a armadura e faz essa caveira que chama umbra cavaleria eu vou mostrar pra vocês essa aqui é a armadura essa aqui é a caveira no caso a umbra cavaleria que você pode fazer com bunny platen que é assim aqui assim é mais fácil ou você pode fazer com uma cabeça e um monte de osso e tem o shield também que o shield dá um bracket shield e a armadura de necromancer você não é difícil de fazer sério não é difícil de fazer só que você vai ter que matar muita aranha porque ela usa esse dark leader e esse dark leader são 4 olhos de aranha fermentados então se você usa só 4 dark leader aqui na necromancer bots a gente vai usar 6 olha que volta muito bons os matemáticos que hoje eu posso participar do enem e basicamente quando você clica com a umbra cavaleria no chão ela vai fazer um zumbizinho que vai ficar te seguindo e batendo os bichos que você bater esse aqui reginaldo reginaldo rogeri meu zumbizinho e assim vocês tem as duas classes que eu acho que vocês devem insertar aqui no modpack você pode começar com essas classes tem outras que são boas também mas essas duas para mim são as mais fáceis e práticas de vocês começarem vai ficar essa porra aqui do meu lado mas tudo bem próxima coisa voar muita gente quer voar então eu trago aqui para vocês a receita do sucesso o angel wings para mim é a asa mais fácil de fazer do modpack e você vai precisar de poucas coisas você vai precisar de um diamante duas penas dois gold ingots e um fire dust fire dust é o milhão que você vai encontrar aqui nas cavernas eu vou descer aqui acho que eu já acho um fire dust se eu não achar um fire dust vai ficar bem triste ai não estou gostando coisa diferenciada aqui ó fire dust fire dust você vai achar nas cavernas e pronto você tem a sua wing basicamente você bota a wing e aperta R eu acho que ela não está pegando porque tipo ai ó eu apertei é porque está tendo conflito ai eu botei a asa no I ai você consegue voar com ela eu estou no criativo e tal mas no survival você consegue voar com ela eu vou mostrar para vocês aqui game mode 0 ai você consegue voar com ela isso aqui ajuda muito no começo do jogo você conseguir voar de uma dungeon para outra conseguir voar nos próprios mapas ou no próprio aéreo você conseguir voar já te dá uma vantagem enorme a gente tem aqui a advent a traveler's backpack se você não tem espaço no seu inventário você pode fazer uma backpackzinha fofa cheirosa do traveler's backpack que é muito simples também você vai usar só um tanque que é de ferro e uma sleeping bag que é uma cama sem a madeira e você tem a sua traveler's backpack você consegue colocar líquidos nela você consegue fazer um negocinho para você dormir ó calma ai ai calma ai deixa eu pegar uma backpack aqui para mostrar para vocês deixa eu pegar uma backpack aqui e botar no chão para mostrar para vocês ó você consegue fazer um negocinho para você dormir se eu não me engano essa aqui tem aí ó você consegue dormir aqui e tal é muito 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 interessante você fazer uma backpack dessa no começo do jogo para você ter uma melhor uma melhor um melhor inventário para você e próxima dica que eu quero dar para vocês é sobre o dragon mount isso aqui é um ovo de dragão você vai achar isso pelo mundo vai ter um um acusazinho dele e você consegue achar esses ovos de dragão pelo mundo o que você faz com esse ovo de dragão ai meu deus eu não sei Giovanni você doma um dragão olha que legal por exemplo eu vou mostrar para vocês quando você achar esse ovo de dragão não vai nascer nada esses são os ovos de dragão que tem esse aí que está aí é o dragão de gelo esse aqui ó o que você tem que fazer você tem que apertar direito no ovo ele vai começar o processo de spawn no dragão aí ele vai chocar aí aquela coisa mãe filho filho e mãe e vai nascer o dragão ah dragão o dragão não está domesticado gente o que você tem que fazer você precisa de carne ou de peixe cru para você poder domesticar o dragão como está em inglês a gente pega aqui o hamfish e dá para o dragão dá para a dragoa aí eu domestiquei o dragão vou conseguir voar não vou conseguir voar porque eu tenho que fazer seattle pega seattle bota no dragão está aqui seattle ó bota no dragão direito no dragão botou seattle botou seattle botou no botou seattle calma aí que a gente vai colocar seattle no dragão aqui ô fiona vai deixa eu botar seattle aí você aí botar aí cliquei direito no dragão bota seattle no dragão e agora tem que achar hitbox aqui achei hitbox aí eu clico direito no dragão e pronto tovuane gente olha que legal o dragão ele ataca quem te atacar ou quem você atacar ele ataca ele é bem interessante para isso e você vai ter um pet para você olha que divertido se você apertar contra ele vai correr mais rápido como qualquer outra montaria e você vai ter aqui a montaria de dragão para você dar uma viajadinha pelo mundo aconselho jogar no contra no f5 porque é melhor de ver e basicamente é assim galera o que você pode fazer com o dragão deixa eu explicar uma coisa para vocês ele estiver ferido dá carne para o fofo que o fofo fica recuperado você quer que ele senta ai está voando demais meu deus cala-te a boca seattle botei o nome dele de seattle você dá ossinho no dragão tá louca meu deus do céu tá vendo Shakira você dá ossinho no dragão meu deus do céu se vai me deixar hipilético você acha hitbox do dragão e bota um osso nele que ele vai parar basicamente aí ele vai ficar sentadinho fofo, cheiroso e você não precisa fazer mais nada que ele vai ficar sentadinho sai daqui seattle ai ó deu ossinho seattle aqui atrapalhando a vista tá fofa meu deus do céu continuando galera eu tenho pouquíssimas dicas agora para dar para vocês é bem bem assim do vucu vucu do mucitico eu tinha no meu waste tones aqui ó vou abrir meu waste tones aqui que tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês é o midinério o midinério é essas coisinhas que você vai achar aqui no seu mundo e elas tem alguns minérios por exemplo aqui tem ferro tem o carvão ouro tudo isso aqui você acha pelo todo mundo você acha vários isso aqui e é bom você coletar esses negócios para você poder melhorar a sua exploração ok esse aqui são essas grutinhas de minério continuando aqui no waste tones a gente tem aqui ó deserto das amorosas se você nasceu perto de um deserto ele vai ter a cheio dessas bolinhas de deserto quando você quebra ela ela é como se fosse um mob ela não vai te atacar não tenha medo não te reve a franges você bate nela ela vai ih bati errado você bate nela ela vai dropar um item ela tem chance de dropar diamante tem chance de dropar ferro a chance é alta ok maybe que eu sou hardcore aí você vai batendo nelas vocês conseguem alguns itens interessantes em tipo ó por exemplo linha aqui olha que chique eu posso fazer uma vara de pesca aí você vai batendo nelas e vocês tem uma chance interessante de pegar alguns itens legais entendeu coisas que eu quero falar pra vocês tome cuidado com as dungeons tem muita dungeon aí que é meio complicadinha já morri muitas vezes e muitas dungeons bem complicadinhas toma cuidado pense um pouco antes de ir e é isso galera eu vou vir aqui no Luca Aorua River que é aquela vila né perto aqui ó que na verdade foi renomeada pra válidas ameaçadas né mas é basicamente isso as dicas que eu tenho pra vocês deixa eu voltar aqui pro válidas amorosas essas são as dicas eu to com essas cabras aqui pra falar que quando você achar uma cabra dá qualquer item pra ela que você domestica ela ó é me engano você pode dar terra pra ela que você era pra estar domesticada o que tá acontecendo o que tá acontecendo conta pra gente aqui olha não tá domesticando eu tô ficando triste vamos dar semente então é porque antigamente ela domesticava com qualquer item mas agora parece que não tá acontecendo mais mas semente dá um nome interessante é um nome criativo cabra olha que legal você pode domesticar a cabra você vai ter um companheiro se você estiver jogando sozinho elas são espertas elas saem cabra como que é o nome pra essa aqui carlita a cabra olha que legal nome bem criativo sabe e essa aqui você pode dar um nome criativo pra cabra cabra pronto dois o retorno pronto a gente tem aqui cabra cabra dois o retorno e carlita a cabra olha que legal e essa aqui são as dicas que eu quero dar pra vocês aqui do modpack e eu espero que vocês tenham gostado modpack se vocês terem mais dicas do modpack eu posso achar lembrando outra dica que eu quero mostrar pra vocês quando vocês acharem isso aqui ó embaixo da terra isso aqui é um boss tá esse aqui é esse boss aqui o juggernaut ó ele tá aqui e ele só leva dano aqui atrás tá ele não leva dano em outro lugar só pra dizer pra vocês mesmo é um boss tá também cuidado morrer num joga culpa em mim eu avisei e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo galera eu vou tá aqui fazendo a paisana aqui no pôr do sol e não esquece de se inscrever falar o que achou dar os seus likes é compartilha pros amigos entra aí no discord do canal galera vamos bater um papo eu sempre tô em cal sempre tô na cal lá fazendo alguma coisa jogando League of Legends chega no jungle inimigo uma coisa assim espero que vocês tenham gostado mesmo de verdade eu me esforço nos meus vídeos e até a próxima galera fui e eu e e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma